Tete, no princípio da década de 80, você estava participando de um projeto genial do Arrigo Barnabé e da banda Sabor de Veneno, mas você já tinha como meta chegar aqui, Pássaros na Garganta, de 1982. Então, e eu estava vivendo intensamente esse momento completamente oposto do meu trabalho, porque quem acompanhou veio do Lírio Selvagem, do Piraritã, e de repente eu caí nesse antro sujo, que tinha essa coisa, muito cidade, muito. Então, aquilo era o oposto. Mas aquele lado meu de interior, essa coisa com a natureza era tão forte, era tão pura dentro de mim, que, poxa, eu tive que ter realmente essa coragem, largar, sabe, a banda Sabor de Veneno. Não, mas não vai dar mais para eu cantar na banda Sabor de Veneno, porque eu tenho que fazer o meu disco, a minha composição, eu tenho que continuar o meu caminho. Mas vocês continuaram cúmplices aqui. É, e no fundo... Parcerias aqui. Então, era aquela época que a gente estava gravando, que a gente estava compondo junto, então existia esse lado do sertanejo lisérgico que precisava continuar, né? Então, na verdade, para mim, foi o meu primeiro LP independente. Que foi gravado... Foi gravado. ... pelo selo Som da Gente. Som da Gente, que na época era um selo independente também, só de música instrumental, que abriu uma exceção para eu entrar, porque, ai, minha voz era uma voz como instrumento e tudo. E esse LP, ele foi gravado, assim, ao vivo mesmo, voz e graviola ao vivo. E teve essas colagens especiais, que foi a primeira vez também que eu coloquei essas colagens de natureza, mas, assim, eram mais ambientes, ambientes sonoros, assim, de água, de mato, de pasto. E até chegar nesse momento que a gente... Eu falei, não, vamos gravar uma música dentro da gruta. A gruta do Lago Azul, em Bonito. Foi muito louca, porque eu cantei para o lago. O lago tem 30 metros de profundidade. Um lago azul transparente. E a voz que foi gravada foi a voz que saiu do lago, do eco. Fio de cabelo Ao lado do rio É como um rio de cabelos Que toca o fio Esse título, Pássaros na Garganta, surgiu como? Surgiu cunhado pelo Augusto. O Augusto cunhou essa expressão a propósito do canto da TT. Fui assistir alguns shows dela, inclusive um no Lira Paulistana, que era então o grande palco dessa nova geração. Para um deles escrevi um texto que eu chamei de Pássaros na Garganta, Em que eu achava que dizia um pouquinho dessa qualidade especial dela, desse timbre que lembra um pouco o canto dos pássaros, da natureza. E aí eu fiz uma letra para uma música da TT, usando essa expressão e no próprio título, Pássaros na Garganta, e que veio a ser o título também do disco. A faixa que dá nome a esse disco, parceria sua com nosso querido Carlos Renault. Vamos pegá-la como exemplo. Quem fez o quê? Como é que você partiu para essa composição? Olha, faz tanto tempo que eu nem me lembro. Mas normalmente é assim, eu faço a música e no caso o Carlinhos colocava a letra. De onde parte a música? Você pesquisa um acorde que você gosta, alguma coisa passa por você, você fala, peraí, para, pega o instrumento e tira? Acho que são várias fases, né? A composição tem várias fases. Mas nessa época era uma coisa que brotava, igual água. É? Nascente. Vinha, vinha. Vinha, vinha. Depois teve outra época que eu fui mais em cima de pesquisa, né? Do canto do passarinho, eu desenvolvi aquele canto melódico, percussivo. E aí acabou o trabalho chamando Pássaros na Garganta, né? Porque essa música tinha um recado muito forte. Um recado ecológico, né? Árvores e ares, pássaros e parques E eu me emociono com ela toda vez que eu canto, porque ela mexe muito comigo. Por ela ser cantada o tempo todo no agudo, então ela dá uma hiperoxigenação na minha cabeça. Então eu fico meio louca. Minha droga. Cantar. O Arrigo musicou um trecho do Jaguadártica, na minha tradução do Jaguadártica. É um texto do Lewis Carroll, uma primeira estrofe de um texto extraordinário, porque ele é todo de palavras inventadas. E ela cantou isso, incluiu nesse disco. É uma coisa completamente diferente. Imagine, é um pré-Finnegan's Wake, um pré-Joyce. É o grande texto que antecipou o Joyce. E ela foi lá, meteócrita, e fez lindo, né? Era abrir luz, às vezes molhias as touvas, roldavam e reviam no Danilo. Grilvos, né? Fala assim, Grilvos, Grilvos. Que é gritos e silvos. É bem a... É um negócio que tem tudo a ver com... Um pouco com a linha vocal dela. Uma é rainha ginga da música brasileira, a que traz o canto e o banzo dos ancestrais africanos. Vixinguinha de rendas. A outra é uma voz rara dos patanais, com pássaros na garganta. Em épocas diferentes, saíram por esses brasis divulgando a nossa música dentro do carinhoso projeto. Pássaros na garganta foi considerado um disco de vanguarda na época do lançamento. Continua sendo, Augusto? Eu acho que sim. Ele tem realmente coisas novas, tem expressões musicais novas. Um disco desses não dá para esquecer. Quer dizer, a música popular brasileira é muito rica. Ela tem muitos nichos diferenciados. Alguns com maior público, outros com menor público. Mas eu acho que as coisas que marcam serão sempre lembradas. E acho que esse disco continua a apontar para caminhos. E é bom que seja ouvido e seja relançado, porque a música popular brasileira não se acomode. Porque ela é tão rica que, de repente, pode terminar como aquele gigante deitado em cima dos seus próprios louros. A TT Espíndola, Carlos Renan, gravaria Pássaros na Garganta pelo ser independente som da gente. O que aconteceu? A música da TT Espíndola, naquele momento, não tinha lugar em nenhuma grande gravadora. A TT sempre teve a disposição alegre para a experimentação, que é uma característica de artistas de vanguarda, que sabem que ao tomar a decisão de ir por um caminho mais pedregoso, eles vão estar correndo riscos de, por exemplo, não comunicar de imediato a uma faixa de público maior, de massa. Como é que você sente ali hoje? Nossa, eu sinto assim, eu falo, Meu Deus, como eu era louca. Como que eu podia fazer umas músicas tão difíceis? Eu sinto também que eu estou melhor agora, sabe? Que eu estou melhor como intérprete, mas eu continuo fazendo essas coisinhas. Vou lá no mato, perto da natureza, perto de uma cachoeira, me inspiro, escuto pássaro. E eu continuo com essa minha raiz intacta. Mas eu acho importante a gente abrir um pouco a cabeça, né? Porque senão a gente fica para trás. Muito obrigado pela entrevista, Tietê. Valeu. Em 1985, Tietê Espíndola faria enorme sucesso no Brasil com a interpretação de Escrito nas Estrelas. Mas aí já é uma outra história. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Que acendeu o sol e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morreu de prazer Caso do acaso Vem marcada em cartas de tarot Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Tietê Espíndola faria enorme sucesso no Brasil Tietê Espíndola faria enorme sucesso no Brasil